O Senhor nunca escolheu e a palma está sentindo. Quem é católico certamente é devoto, quem não é, com certeza a conhece. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é a santa cuja festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro. Mas aqui na comunidade do bairro Sucena Velha, ela é homenageada em agosto. A mudança da festa tem uma explicação afetiva. As pessoas que criaram essa comunidade, que começaram, eles vieram de lá, participavam de lá do coco. E aí como naquela época era muito longe daqui para o coco assim, porque não tinha transporte, aí eles resolveram celebrar. Não iam para lá, mas celebravam na mesma época aqui. No mesmo tempo eles estavam celebrando aqui e lembrando de lá também. E aí só que eles ganharam essa imagem, que é da padroeira do Brasil. Foi doada pelo Dom Rino, Dom Rino Carlese, que doou essa padroeira do Brasil. Não é aquela Nossa Senhora do Coco, só é o mesmo período. Venerada desde o século XVIII, o título de Nossa Senhora Aparecida é um símbolo de uma devoção genuinamente brasileira. A comunidade celebra com o tema, com Mãe Aparecida, vivamos a vocação, graça e missão. A festa segue até o próximo dia 15, quando é celebrada a Assunção da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, aos céus. Bom, gostaríamos de convidar todos os devotos Nossa Senhora Aparecida, dizer que nós estaremos aqui de braços abertos para acolher a todos. Olha, a gente vai ter leilão todos os dias, temos uma programação bem legal de música ao vivo, a partir do dia 10, a gente já tem música ao vivo. Mas assim, a gente convida principalmente para viver esse momento da novena de Nossa Senhora, né? É a hora de nós homenagearmos a nossa mãezinha e para isso a gente convida todos os devotos da nossa paróquia, da nossa cidade de Balsas. Nesta terça-feira, na segunda noite, a liturgia foi animada pela Renovação Carismática Católica. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. E o padre Jackson, da Rede de Comunidade São João Batista, presidiu a celebração meucarística. É um prazer para nós, da Renovação Carismática, estar junto com as comunidades, né? Porque o festejo é sempre uma festa. Então, nós sempre gostamos de estar presentes, de ajudar a comunidade, de ajudar na liturgia, de fazer parte desse momento com todas as comunidades da nossa diocese. Como ela reuniu os apóstolos, ela também continua reunindo cada um de nós. Ela é a mãe, a nossa mãe eterna, quem ainda se depara a nós. Ela também é a padroeira do país. Aqui, Nossa Senhora convida cada mulher, cada homem, cada humano, para imitar a nossa vida, seguindo os passos da Nossa Senhora para alcançar a vida eterna. O festejo tem como objetivo tornar Jesus Cristo mais conhecido e amado por meio da reflexão, partilha e da missão. As celebrações eucarísticas acontecem às 19h30, todas as noites, e logo depois, vendas de comidas típicas e leilão no movimento social. A gente convida todos para participar conosco, das celebrações. Todos os dias temos celebrações. Logo após, temos o movimento social, com comidas típicas e também os leilões, os arraiais. Dia 13 nós temos um bingo e dia 15 temos também uma rifa. O Senhor aparecida, guiai a nossa sorte, Oh, nossa mãe querida, na vida e na morte.